O vídeo de hoje está baseado em uma palestra realizada por Neville Goddard em setembro de 1969. Quando você ouve ou lê um texto bíblico, só aceite como verdadeiro quando tiver um sentimento de ter encontrado Deus como a única verdade, inclusive as minhas palavras. Ouça com atenção e após sua análise, se sentir que são palavras verdadeiras com a essência vinda de Deus, pode aceitá-las sem hesitar. Você não precisa receber e assimilar aquilo em que não está convicto. Principalmente, não é obrigado a aceitar só porque o padre falou ou porque está na Bíblia, o ministro falou ou porque está ouvindo de mim. Questione-se sempre, e por que enfatizo isso? Porque o mesmo texto pode ser interpretado de várias formas. Se por um lado eu ouço que este é o caminho, por outro lado poderia ouvir, não, o caminho é outro. Ou seja, se existe essa discordância, significa que você está em Babel, uma cidade confusa no caminho do Espírito. Sendo assim, esta noite, quero falar com você que existe uma forma de resolver estas dúvidas quando surgirem. A forma é através do primeiro princípio. Indo direto ao ponto, este princípio é Fique quieto, eu sou Deus. Isso significa que, independente do que aconteça, olhe para dentro de si e mantenha-se quieto. Sua consciência é Deus e, para você, tudo é possível. Faça o teste e comece a se libertar das crenças limitantes. Não se prenda aos acontecimentos ao seu redor. Volte para o seu interior. Mantenha-se quieto e afirme, eu sou Deus. Para todas as suas dúvidas, comece a perguntar a si mesmo. Todas as respostas já estão no seu interior. Você é Deus. O seu poder interior é Deus. Nas escrituras, existem várias declarações que confirmam este primeiro princípio. Veja, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. São declarações verdadeiras. Eu fiz o teste e deu muito certo. Eu desejei fazer uma viagem, mas na época não podia pagar. Porém, apenas ficando quieto, viajei mais de 8 mil quilômetros. Para isso, apenas afirmei, minha consciência é Deus e todas as coisas são possíveis para ele. Sendo assim, tudo o que eu imaginar, visualizar e sentir vai acontecer. Certa vez, comecei a imaginar que eu estava navegando em direção a Barbados. Num belo dia, essa imaginação se tornou realidade. Me vi dentro do navio, indo para Barbados. Por todas as vezes que fiz esse teste de ficar quieto e voltar para dentro de mim, sempre recebi o que desejei. O Salmo 46 afirma que Deus é a minha consciência. Eu aprendi a ficar quieto. O poder está dentro de mim e não fora. A primeira prova que busquei era sobre a declaração. Eu sou a vida. Fechei meus olhos. Fiquei quieto. Fui para dentro de mim. Em imaginação e visualização, fui para outro ambiente. Tudo estava parado. Vi as folhas que estariam caindo. Mantiveram-se paradas no meio da queda. Os pássaros voando. A garçonete. Em minha visão, todos parados. Nesse momento, descobri a verdade dessa declaração. Eu sou a vida. O próximo passo foi comprovar a declaração. Eu sou a ressurreição. E todas as declarações da escritura sagrada. Tudo é verdade. A verdade do eu sou. Enquanto você não comprovar por si, questione-se. Analise o texto, a frase, a declaração que eu vi da igreja, de um palestrante. Você vai encontrar essa verdade. Ouça o que é dito. Aceite as palavras. Mas, logo em seguida, volte ao primeiro princípio. Utilizando o primeiro princípio, você pode fazer perguntas da seguinte forma. Mantenha-se relaxado. Respire. Feche os olhos e pergunte. Você é Deus? Então, você pode tudo. Eu quero uma prova disso. Me dê o que tanto desejo. E assim, eu sentirei a tua presença. Depois que você tiver essa prova, comece a utilizar o primeiro princípio para todas as suas perguntas. Veja. A Bíblia nos diz. Cristo está em nós. Nós estamos em Cristo. Para você, é a mesma coisa? Você vai entender que não. Existe uma grande diferença. Quando diz Cristo em nós, significa nossa esperança de glória. Cristo se fez corpo de filhos nascidos de mulher. Cristo em você é a sua vida. Sua vida é a consciência da fé. Você é um filho de Deus. Você está em Cristo. Quando diz estamos em Cristo, você é um novo ser. É incorporado ao corpo. O próprio Senhor ressuscitado. Agora, sabendo disso, as escrituras preenchem o seu interior. Para tudo o que ouvir, é importante você encontrar Deus nas palavras. Embora você confie no que estou dizendo, é importante fazer uma análise disso tudo. E volte ao primeiro princípio. Uma forma de se questionar é Mantenha-se quieto por alguns minutos. Respire fundo e tranquilamente. Com os olhos fechados, pergunte a si. Eu sou Deus e ouvi a seguinte declaração. Dizer qual a sua dúvida. Pergunto. Isso é verdade? Vivemos num mundo de sombras. A maioria das pessoas pensa que pode mudar todo o mundo. Porém, se esquece que estamos todos numa sala de aula. Estamos aprendendo. O objetivo do Criador é nos colocar em um mundo totalmente diferente, com luz e verdade. Você, com seu poder interior, pode mudar radicalmente a forma de pensar a respeito de algo. Você tem o controle dos seus pensamentos. Inclusive, pode mudar alguns acontecimentos através de um ato chamado revisão. Pelas escrituras, é o que chamamos de arrependimento. Mais uma prova. Veja. Logo pela manhã, registre em sua mente o que está vendo com seus olhos materiais. Se não gostar do que está vendo, você tem o poder de mudar tudo. O que está vendo agora está no mundo das sombras. Levante-se, faça seu desjejum e comece o dia observando, com os olhos da mente, o seu futuro. Como deseja que seja o seu futuro? Faça o primeiro princípio. Em breve, você descobrirá que tudo o que deseja já existe dentro de você e está ao seu alcance. O que está vendo hoje, em seu mundo exterior, é reflexo do seu interior. Mude seu interior e tudo mudará. Lembre-se que você tem o poder da escolha. A verdade é que Deus está em você. Quando você se utiliza do primeiro princípio, está falando com Deus dentro de ti. Este é o poder do Eu Sou. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6 Hoje, depois de tantos questionamentos, tenho a plena convicção de que a Escritura é verdade. Eu entendi, aprendi e ensinei a todos sobre essa verdade. A pessoa que questionou e colocou em prova também se convenceu da verdade. Quando descobrir a verdade, comece a entender e aceitar as promessas de Deus em sua vida. Agora eu pergunto, você sabe o que realmente quer da sua vida? Eis a forma de conseguir o que deseja. Pegue o sentimento de que já é real o seu desejo. Segure com você por alguns instantes. Sinta e visualize sua alegria por já ter concretizado o seu desejo. Ainda em sua imaginação, compartilhe sua alegria com as pessoas que lhes são mais próximas. Veja esta cena, cada detalhe. Visualize os sorrisos, as palavras de incentivo te parabenizando por ter conquistado o seu desejo. Agora, traga toda essa sensação e sentimento de alegria do desejo realizado para o seu presente. Acredite que tudo já está concretizado, porque o seu poder interior já o materializou. O que você quer no futuro já existe hoje, em seu interior. Você é Deus, através do seu poder interior. Quando você alcançar este seu objetivo, pode compartilhar com um amigo. É muito importante divulgar este conhecimento. Centenas de milhares de pessoas não sabem disso. Agora, você sabe. Comprove por si. Coloque em prática esta lei com o primeiro princípio. Acredite, pois você é a verdade, vivendo em um mundo de sombras. Crie sua nova realidade, e esse mundo novo virá até você, no momento presente. Os termos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas essas declarações compõem a verdade. Muitos vão tentar desviar sua atenção desta verdade, vão zombar de você ou achar que está louco. Mas você está no caminho certo. Siga em frente em seu propósito. O caminho de sua realização é o seu interior. O eu sou é o Deus em você. Digo a você que, depois de todas as comprovações que fiz, esta é a verdade. Depois de tudo o que eu te disse, espero que comprove por si. Faça experiências. Utilize o primeiro princípio. Fique atento. Afirme, eu sou Deus. Sempre que ouvir algo e precisar de respostas, vá para dentro de si e busque a resposta. Esta será a verdade, pois vem do próprio Deus em você. Você pode começar a praticar esta noite. Antes de dormir, deite-se na cama e diga, eu sou. Depois, busque em sua imaginação o que você quer e, com fé, visualize. Sinta todos os detalhes deste desejo realizado. Mantenha-se com esta visualização até dormir. Tudo é possível ao que crê. Para mudar a sua condição atual ao externo, é necessário começar a mudança em seu interior. Lembre-se de colocar a visualização e o sentimento do seu desejo na imaginação, na primeira pessoa do singular, em seu momento presente. Você receberá resultados incríveis e inimagináveis. Bom, espero que este vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou este vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo. Está aqui na descrição do vídeo. Obrigado.